Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para a gente fazer uma nova de medidas repetidas. Então vamos lá. Antes de tudo a gente vai abrir a nossa base de dados. Eu já salvei em CSV, mas nem precisaria porque o Jamov consegue abrir arquivos em Excel, mas está aqui nossa base de dados.csv. E a história por trás dessa base de dados é que a gente tem aqui quatro professores diferentes atribuindo notas ao mesmo trabalho de um aluno. E a nossa ideia é verificar se tem diferença entre esses professores. Só que o que acontece é que essas notas, elas não são independentes. Elas foram atribuídas ao mesmo trabalho de um mesmo aluno. Portanto, o que a gente tem aqui, né, a nota dada pelo primeiro professor, pelo segundo, pelo terceiro e pelo quarto, elas formam grupos dependentes, relacionados, né? Então, por exemplo, ó, esse aqui é claramente um trabalho que estava bom, né? Então, obviamente, todas as notas tendem a ser maiores. Por outro lado, a gente tem aqui, ó, um trabalho que claramente estava péssimo. Então, todas as notas tendem a ser menores. Elas são relacionadas. Por isso, a gente vai fazer uma nova de medidas repetidas. Fernanda, eu não poderia fazer um teste T-pareado que também funciona para grupos dependentes? Poderia, só que o teste T-pareado só compara dois grupos. E aqui a gente tem quatro professores, tá? Então, não seria legal, não é o que você deveria fazer, fazer as comparações dois a dois por teste T-pareado. Não faz isso, não, tá? Faz a nova de medidas repetidas. Então, a gente vai vir aqui em a nova, vai clicar aqui em a nova de medições repetidas, para variar uma tradução meio porquinha, né? E aqui a gente vai primeiro dizer qual é o fator de repetição. No nosso caso, o que está variando é o professor, né? Então, eu vou dizer aqui que o primeiro nível é o professor 1, o segundo é o professor 2, o terceiro é o professor 3 e o quarto nível é o professor 4, ok? Aí a gente vai arrastar essas variáveis para cá e ele vai fazer a nova para a gente, já está feita, né? Só que antes da gente se empolgar aqui, a gente vai ter que avaliar os pressupostos da nossa nova, até para ver se a gente pode interpretar esse resultado. Um dos pressupostos é o da normalidade dos resíduos, e a gente consegue observar isso aqui no Jamove com esse gráfico QQplot que ele gera para esses resíduos. A gente já conversou sobre gráficos QQplot nessa série de vídeos, e o que acontece é, caso os dados apresentem distribuição normal, a gente esperaria que todos os pontos caíssem em cima dessa reta diagonal aqui. É o nosso caso? Não é o nosso caso. A gente tem aqui um desvio considerável da normalidade, que já seria uma questão para a gente pensar numa alternativa. Quais são as alternativas? A gente pode fazer uma transformação no dado, a gente pode usar um teste não paramétrico, que é um assunto sobre o qual ainda vou gravar alguns vídeos, ou a gente poderia simplesmente falar, ah, não, esse N é suficiente, porque a depender do tamanho da amostra, esse desvio da normalidade não é um grande problema, e falar, não, olha, o N é suficiente, eu vou seguir com a nova mesmo, ok? Então, são opções, todas elas vão ter ali suas vantagens e desvantagens, não existe muito consenso, mas são as opções que você tem para tomar ali, né, amparado na literatura, ok? Outro pressuposto que a gente vai ter aqui é um pressuposto chamado esfericidade. A gente precisa que os dados apresentem esfericidade. A tal da esfericidade é muito parecida com a homogeneidade de variâncias, que a gente conversou para a nova sem medidas repetidas. A esfericidade, ela é como se fosse uma variância homogênea para esses grupos relacionados, expressas, na verdade, sendo um pouco mais específica, ela é uma homogeneidade de variâncias para as diferenças de uma variável para outra, né, então de um professor para outro. Para avaliar a esfericidade, a gente vai clicar aqui no teste de esfericidade, que também é uma tradução estranhinha aí. E aí ele vai rodar um teste de esfericidade famoso, muito bem aceito, chamado teste de Mouchley. O teste de Mouchley, ele funciona muito parecido com o teste de Leveni. Se o valor de P for maior que 0,05, isso indica para a gente que, ok, a gente tem esfericidade. Então, aquele resultado aqui gerado pela nova pode ser interpretado. Se o P for menor que 0,05, que é o nosso caso, a gente violou esse pressuposto de esfericidade. A gente não tem esfericidade. O que a gente faz nesse caso? A gente usa uma correção para esse desvio da esfericidade. E a correção mais usada é justamente essa que chama Greenhouse Geisser. Então, a gente vai clicar aqui e ele vai mostrar o resultado sem correção e com a correção do Greenhouse Geisser. Veja que o que acaba mudando é o grau de liberdade, né, e isso impacta o valor de P. No nosso caso, não deu diferença porque os valores de P eram muito pequenininhos. Mas quando a gente corrige, isso acaba alterando o valor de P, justamente porque ele corrige aqui o grau de liberdade, tá? Ok. Então, no nosso caso, a gente vai reportar o resultado com a correção de Greenhouse Geisser. Vou até tirar aqui o sem correção para a gente não se perder, beleza? Outra coisa que é legal a gente pedir aqui é justamente o tamanho de efeito. E aqui, como a gente está falando de medidas repetidas, a gente tem uma literatura falando que o melhor tamanho de efeito é o eta quadrado ou o ômega quadrado, se existir essa opção, generalizado. Então, a gente vai clicar aqui e ele vai calcular para a gente o eta quadrado, generalizado, que deu aqui 0,047. Eta quadrado, ômega quadrado, todos eles podem ser interpretados com base nessa classificação, que é de um livro do Andy Field, mas cuja origem mesmo é um artigo do Kirk de 1996. Então, veja que com esse tamanho de efeito aqui, ó, 0,047, a gente está com um tamanho de efeito pequeno, né? Tu certo? Eu tô. Se ele estivesse acima de 0,06, a gente já teria um tamanho de efeito médio, mas não é o nosso caso, ok? Beleza. Então, até esse ponto, a gente sabe que a gente vai interpretar a ANOVA com a correção de Greenhouse Geisser, que a gente tem um tamanho de efeito pequeno, mas vamos agora interpretar o resultado da ANOVA em si, né? Então, a ANOVA, ela tem como hipótese nula que não existem diferenças entre os grupos. Então, nesse caso, que as notas do professor 1 são iguais às notas do professor 2, que são iguais às notas do professor 3, que são iguais às notas do professor 4. Então, a gente tem ali uma concordância entre essas notas. Eu sei que a concordância não é a palavra 100% correta, mas só pra você acompanhar o raciocínio aí. Que as médias das notas são iguais para todos esses professores. A hipótese alternativa é de que existe pelo menos uma diferença. Então, tem algum professor aí cuja média de nota não é idêntica à dos demais professores. Pra descobrir, então, no nosso caso, né? A gente vê aqui um valor de P menor que 0,05. Então, a gente rejeita a hipótese nula, a gente fica com a hipótese alternativa. De que existe pelo menos uma diferença entre esses professores aí. A questão é, quem é diferente de quem? Essa informação aqui não nos conta isso. Pra saber quais diferenças existem, qual professor difere de qual, a gente precisa fazer um teste pós-hoc, tá? Então, pra isso, a gente vem aqui em testes pós-hoc. Pega, por exemplo, aqui o professor, joga ele pra cá. Não é ideal fazer o tuque, tuque não é recomendado pra medidas repetidas. A depender do software, ele até gera esse alerta. Eu vou fazer aqui com correção de bom ferrone, mas você poderia também fazer home. É um pós-hoc bem aceito. E aí, quando a gente vem pra cá, a gente tem as comparações. Então, por exemplo, professor 1 é diferente do professor 2? P menor que 0,05. Então, sim, tá? Então, rapidão aqui, só reforçando. Quando a gente olha o resultado pós-hoc, se o P for menor que o nosso ponto de corte, que o 0,05, os grupos são diferentes. Se for maior que 0,05, os grupos não são diferentes. Então, no nosso caso, a gente tem bastante diferença aqui entre os professores, né? Então, o professor 1 é diferente do professor 2. Vou interpretar aqui o home, tá? O professor 1 também é diferente do professor 3 e também é diferente do professor 4. O professor 2 não é diferente do professor 3, mas ele é diferente do 4 e o 3 é diferente do 4. Então, basicamente, todos os professores são diferentes uns dos outros, exceto o professor 2 e o 3, que eles não são diferentes entre si, ok? Para entender melhor como é que isso está se comportando, a gente pode pedir aqui médias marginais estimadas. Eu, particularmente, gosto de olhar aqui o gráfico. Então, se eu coloco isso, ele já gera um gráfico, mas vou pedir também a tabela. Então, ele vai me mostrar as médias estimadas por esse modelo. O gráfico já está me mostrando aqui intervalo de confiança. Então, o que a gente vê aqui? Que o professor 1 tem médias mais altas de notas. O professor 2 e 3 estão muito parecidos aqui, com médias de 6.1, 6.1, basicamente. E o professor 4 é o professor mais exigente, mais cri-crizinho aí, que tem uma média de notas menor, ok? Beleza? Então, a gente pode agora reportar esse resultado. A gente pode dizer, então, que a nova de uma via com medidas repetidas mostrou que existe efeito do professor sobre a nota. E, para isso, a gente vai reportar aí o valor de F, os graus de liberdade para esse valor de F. Então, veja que o primeiro grau de liberdade aí é 1,84, e o segundo é 53,47. A gente também vai dizer que nosso P foi menor que 0,01, e que o tamanho de efeito eta quadrado generalizado foi 0,047. E aí, a gente vai explicar o que aconteceu. Então, eu vou dizer aqui, né? De acordo com o pós-hoc de home, ou com o pós-hoc de bom ferrônia, a depender do que você escolheu reportar aí, o professor 4 dá notas que são, em média, inferiores das dadas pelos demais professores. Além disso, o professor 1 dá notas que são, em média, superiores às dadas pelos professores 2 e 3, ok? Então, é isso. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, que você tenha conseguido acompanhar, que você consiga replicar aí com os seus dados agora, a nova de medida repetida. Como sempre, se você gostou do conteúdo, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, tudo isso é super importante para o canal continuar a crescer e para me incentivar a produzir mais conteúdo também, tá bom? Pode comentar, eu gosto de ler comentários, por favor, interage aí. Além disso, eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no arroba estatística aplicada, então, se quiser, me segue por lá também. É isso, gente, até mais!